Nuno Macedo, Renato, ele mandou um superchat aqui em euro, creio eu, é, não, ele é de Portugal mesmo aqui, ele já escreveu, sou goleiro profissional, 22 anos, ele colocou aqui, 139 nanogramas de decilitro de texto total, nossa, tá muito baixo, meu Deus, eu venho me sentindo mal, uma merda que ele colocou, o que me aconselharia a fazer, Renato, mas ele é atleta profissional, então, Sim, sim, eu aconselho você a procurar um endocrinologista, urgente, urgente, provavelmente o endocrinologista, ele vai te passar medicamentos que aumentam a sua produção de testosterona endógena, que é a sua produção de testosterona natural, sem o risco de você passar da dose fisiológica, que é de aproximadamente 900 nanogramas por decilitro de sangue, e aí você não tem risco de ser pego em doping, você tem um problema de saúde, você tem hipogonadismo, que é a insuficiência na produção do hormônio da testosterona, existem medicamentos como citrato de clomifeno, que atua diretamente na produção de testosterona, A sua produção de testosterona, ela vem da liberação de um hormônio chamado luteinizante, no seu eixo HPT, que se liga a uma célula chamada célula de Leiden, a célula de Leiden forma a testosterona, o citrato de clomifeno age diretamente nesse eixo produtivo, fazendo com que você tenha um aumento da produção de testosterona endógena, tá? Obrigado.